Você está na ZYD 510 FM estéreo 96,7 Mais uma vez destacando aqui a presença do Rogério Souza Rádio 2 E também tem o Instagram do nosso programa Você é internauta, vai lá nas nossas redes sociais Instagram.com Hora Extra, underline, várias ideias no Instagram Lá você vai ver as fotos dos bastidores Você vai conhecer pessoalmente aí O que o Fábio Fonseca faz atrás dos microfones A bagunça, ele é pronto há bastante Qualquer hora a gente vai aqui fazer uma matéria Antes dele entrar ao ar Você vai ver a bagunça que o Fábio Fonseca faz Amigo, não precisa de apresentações É um cara que eu tenho uma admiração muito grande É o Rogério, é o homem dos eventos da Zona Sul de São Paulo O diretor da Rádio Gospel Radical Que é demais Ele vai contar um pouquinho da história do início Não basta ser gospel, tem que ser radical E a Gospel Radical hoje, ela está se tornando meio que uma produtora Vamos voltar na parte de eventos Fazer eventos E a ideia de lançar novos cantores Uau! Não só no rap, como todos os estilos Maravilha! Temos várias parcerias aí junto com o Juízo A produção, ele vai cuidar da parte de produção Vamos ter a parte de registro do seu nome e da marca Junto com o Pastor Emerson Da Amesp E vamos aí, o Reginaldo vai fazer estrutura de sites Uau! Você entrando no site da Gospel Radical www.gospelradical Toda a estrutura ali do site foi o Reginaldo Que fez ali pra gente O cara é mestre na TI aí O cara é fera Você vê a minha filha ali, linda, maravilhosa Tem a minha esposa também abençoada Um beijão pra essa gata linda Tem uma família assim E Deus nunca deixa faltar nada na minha vida Eu até falei com a Cris também Em relação a isso, sabe? Sobre família, vocês tem um diferencial Muito grande de união Acho que eu falei isso no podcast também, né? No seu podcast, eu falei sobre isso também Porque é uma marca de vocês Essa união de estar sempre junto ali, a família Junto, correndo atrás, fazendo, correndo E batalhando junto Um intercedendo Uma guerreira do lado Uma vencedora, né? Vou corrigir aqui A gente fala guerreiro Tem essa mania, mas vencedora A guerreira tá sempre lutando Mas nem sempre ganha Mas vocês são vencedores Que todas as lutas vocês venceram A Cris, né? É uma esposa assim Muito virtuosa, né? A situação que eu fiquei Ela parou a vida dela, né? Sete anos Pra cuidar de mim Porque eu não tinha condições De ficar sozinho, né? Minha mãe teve que trabalhar E aí ela teve que ficar A Cris via altas cenas Da minha cria A Isa era novinha, né? Acho que tinha dois, três anos na época E foi uma situação assim Muito, muito difícil Só que foi uma situação Que foi uma permissão de Deus Eu não sei se você conhece A pastora Rose da Igreja Casa Firme Saudade dessa pastora abençoada Ela também faz um tempo Que eu não vejo ela E em um dos eventos Ali na Belmira Maria Eu não lembro qual que era a igreja Ela pegou e falou assim Pra mim A gente foi lá no púlpito, né? A gente fazendo o evento Aí ela mandou uma palavra pra mim Olha, César Deus vai te espremer Vai te espremer Até o último caldo Você vai passar uma situação Muito difícil na sua vida Pra você saber Que Deus é na sua vida Porque a gente vai pegando Algum nome, status A gente acaba, né? Ficando meio que estrela Eu acho que isso é até De ser humano, né? E chegou uma fase Que eu tava me sentindo muito, né? E tipo, não tava dando muita atenção Nessa época Um pouco pra minha família e tal E então Veio a queda ali Porque era Era a rádio Eventos A empresa Chegava a tarde, né? Do serviço E aí na bota A gente começou a fazer Programa de TV Fazer os programas ao vivo E sábado O dia inteiro Praticamente A gente saia de manhã Morava longe Lá em Paris 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 E a TV E a TV era no Jabaquara Aí já ia quase a metade do dia Aí saia de lá A gente já ia pra evento Na época não tinha carro Uau! Com ela pequena no ônibus A gente chegava lá 2, 3 horas da manhã Às vezes o Tim Correria deixava a gente lá em casa Porque a maioria dos caras falavam Vem cá Fazer um evento Fazer um evento Mas os caras nunca chegavam juntos Pra transferir a gente Até aparelhendo Isso aí é outra coisa Que a gente ia falar Eu ia perguntar pra ele agora Sobre as experiências Mas antes tem uma pergunta aí Da internauta também Que quer fazer Essa pergunta aí Rogério Souza Por favor Internautas participando com a gente aqui Por gentileza Exatamente Pergunta do internauta Que feita aqui Através do meu Whatsapp É Aline Que é ela de Parelheiros Ela pergunta DJ Cesar Gospel Radical Qual o significado? Gospel Radical? Ah então A Gospel Radical Tem duas versões A primeira que eu era Sempre fui meio loucão Assim das ideias Curti umas motos O único trabalho Que eu dei pra minha mãe Era a moto Que trabalho Até fui pra delegacia De menor Porque eu não tinha habilitação Andando de moto E que trabalho Não façam isso gente E a gente acampava muito Gostava de fazer rapel Já com a Gospel Radical A gente pulou da Ponte Sumaré Aqui Tem até um vídeo no Youtube E aí eu fiz essa junção De ser radical E as vezes O meu pensamento é o que? Que Deus Ele foi muito radical Tem enviado Jesus O filho dele aqui Pra Salvar a gente Totalmente pecador Totalmente errado Então Veio essa pegada Da Gospel Radical Então eu intitulo assim Deus ali Bem radical mesmo Pra trazer Jesus Pra terra E não basta ser Gospel Tem que ser radical Porque senão Não dá né Não pode ser Meia boca Tem que ser E sabe quem criou Esse bordão aí? O pastor Asil Asil É fogo gente Asil Fala aí Asil Um abraço Para o querido Asil Abraço também aqui Para Deixa eu me ver aqui O pessoal Cristina Isidoro Deus abençoe Cris Cristina Isidoro Também está por aqui Nos acompanhando Falando em Cris Também tem a Cris A primeira dama radical Também está aqui Nos acompanhando Deus abençoe Obrigado pela audiência A Rose de Carvalho Está aqui O Ouro Cult Isso é A Rose Tem o Ouro Cult É das antigas É coisas das antigas Aí Rose Não precisa entregar Eu sei que a gente Já está num certo Patamar de idade Eu até fiz luzes Aqui né Para ver como Eu vou ficar grisalho Olha só A gente faz um A gente tira a foto E faz um Falando em tinta Aqui ó Ricardo Tinta Passando por aqui também Obrigado pela audiência Obrigado aqui Pelo carinho sempre César merece muito disso Eu sempre gosto de frisar isso Porque ele é um cara Muito especial Deixar um presente também Para o César Está aqui um livro também Que ele vai curtir Músicos de Cristo Está aqui Pelo autor Pedro Liache Filho É um dos seus dez livros Que ele escreveu Pedro Liache Filho Músico de Cristo Para o nosso DJ César Uma lembrança Da nossa programação Para você Deus abençoe Até uma Esqueci o nome da moça Que estava aqui Falando que O melhor presente É o livro né A Isa Detona É bem estar na vida dela Sei que estou ali O horário Só rapidinho Um agradecimento Pelo meu retorno E o retorno Da minha filha Na igreja também A igreja Lírio Abraçou muito A nossa família A nossa família Mandar um abraço Muito especial Para o pastor Melck E para o William Eu ia cortar o cabelo No William Quem quiser cortar o cabelo Lá no Alamos O William Ele falava que eu chegava Ali na cadeira dele morto Não tinha sorriso morto E o que acontece Através do convite dele Na época da pandemia As cultas estavam sendo online E eu não tinha oportunidade De ir na igreja E agora a gente vai fazer Quase dois anos Que está lá na Lírio E a Rose está participando Junto com a gente também agora Maravilha Um abraço a todo mundo aí Abraço Melck Abraço Rose Abraço a todo mundo Rogério Souza Não tem comparação Divulgar no rádio É o melhor caminho